A atenção, foi dada a partida para o quinto páreo, prova especial, Lohengrin. Boa largada. Talibã vai tentando a primeira colocação, atacado por dentro pelo Wardwinner. A Wardwinner tomou a ponta, livrou um corpo inteiro de vantagem para Talibã, correndo em segundo, Nob. Aparece em terceiro, a cabeça em quarto, vontade de matar na última colocação, Poequetes. Corre na primeira metade da reta oposta ao Wardwinner, mantém dois e três corpos de vantagem para Talibã, Correndo em segundo, Nob, voltou para terceiro, vontade de matar a cabeça, corre em quarto. Na última colocação, Poequetes, corre na segunda metade da reta oposta. E na ponta, continua o Wardwinner, mantendo a três e quatro corpos de vantagem. Talibã corre em segundo, lá por fora, Nob, corre em terceiro, vontade de matar a cabeça, corre em quarto, reaciona por dentro, tenta a terceira, em último, próximo, corre Poequetes. Assim, corre na segunda metade da reta oposta, do início à grande curva. E na ponta, o Wardwinner, mantendo a dois corpos de vantagem para Talibã, correndo em segundo, vontade de matar, luta pela terceira, colocação com Nob, em último, a dois corpos, vai atuando Poequetes. Passam da primeira para a segunda metade da grande curva, o Wardwinner, mantendo a dois corpos de vantagem para Talibã, correndo em segundo, por dentro, em terceiro, vontade de matar a cabeça, em quarto, corre Nob, sempre tentando a terceira, em último, corre Poequetes avançando. Assim, vão se aproximando da reta final, o Wardwinner, mantendo um corpo inteiro para Talibã, correndo em segundo, ao contornarem a curva de chegada. Contornam a curva de chegada e entram pela reta final, o Wardwinner, virou na frente, mantendo a dois corpos de vantagem, o Wardwinner, corre em segundo, vontade de matar, inicia a boa atropelada lá por dentro, na luta pela terceira, a colocação, trazendo Coelicard por fora, Poequetes, vão cruzando a seta dos 300 metros de vantagem, e Talibã avança por fora, e lá por dentro, o Wardwinner, vai se defendendo, mantendo um corpo inteiro, avançando mais desgarrado, Poequetes, com boa ação, na luta pela terceira e pela segunda, e lá por dentro, vai se defendendo ainda o Wardwinner, mantendo um corpo inteiro de vantagem para Talibã, correndo em segundo, Talibã avança por fora, vem agora tentar a primeira colocação, emparelhados, cruzam a faixa final entre Talibã, o Wardwinner, agarrado o Poequetes. Vamos aguardar o placar.